E olha, amanhã é o dia dos pais, né? E quando a gente fala aí do amor entre pai e filho, sabe que esse carinho, nem sempre, né? É muito ligado apenas à questão do sangue. Tem que ter respeito, tem que ter companheirismo, tem que ter admiração. Então, quando não é de sangue, não quer dizer nada, viu? Pelo contrário, quando o amor vem do coração, gente, a paternidade parece ganhar ainda mais força. Quando a gente pensa em trocar as fraldas do bebê, logo se lembra da mãe, não é mesmo? Mas essa tarefa sempre foi do Nelson, o pai da Gabriela. É que a menina, que hoje tem 13 anos de idade, mora com o pai desde os seis meses de vida. Por isso, a missão de cuidar da filha sempre foi do Nelson. E, claro, com a ajuda da família. Às vezes, em algum lugar, tinha que ir no banheiro, tinha que pedir pra alguém, alguma mulher ir com ela, você ficar esperando, algumas coisinhas que... Diferente, né? Era meu pacotinho. Sempre levava ela? Sempre levava. Como ainda até hoje, levo elas, né? Antes dele sair, ele me levava antes, aí depois dele sair. Como vocês viram, a Gabriela não desgruda do Nelson. Agora, se pra ela ter o pai por perto a todo momento é a melhor coisa do mundo, imagine para o Lorenzo, que tem amor de pai em dobro. Em vez de um, ele tem dois pais. O Emerson e o Giovanni estão juntos há 10 anos e 4 anos atrás adotaram o Lorenzo. Não nasceu de nós, mas nasceu pra nós. Eu costumo falar que, na vida, nós temos encontros de alma. E, realmente, esse foi o encontro de alma, porque de quando a gente deu entrada pra adoção, tudo se abriu. Não teve empecilho nenhum, não teve preconceito de parte nenhuma. O que você pedia pra Deus? Você falou pros seus pais que você pediu uma família. Como que é? Uma família que ter pai, ser feliz, ter uma família que me ame. E Deus me deu dois pais e uma família enorme, 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 que me ama. Ele caiu e quebrou o braço. Foi nesse dia que eu descobri que eu era pai. Porque eu não senti minhas pernas. Na hora que eu vi ele com o braço quebrado, eu ajoelhei no chão e falei, meu Deus, eu pensei assim, nossa, isso é ser pai, porque eu senti aquela dor, né? Quem é pai descobre uma nova identidade e com ela aparecem sentimentos que não cabem no peito. Por isso, eles precisam ser compartilhados. E quanto mais divididos, mais aumentam. É assim com o Marcelo, que é treinador de judô. Cada aluno pra ele é como se fosse um filho. Ao todo, são mais de 100. Mas com o Danilo e com o Antônio, essa relação passou dos limites do tatame. Os meninos são de Fortaleza e agora moram com o Marcelo, que já tem três filhos biológicos. Ele não pensou duas vezes em dividir o quarto das crianças e a casa toda com os alunos. Não tem diferença nenhuma. Eles estão aqui, eles estão convivendo, eles estão vendo isso. Se tiver que comer pão com manteiga, um vai comer pão com manteiga todo mundo. Não pode ter essa diferença. Porque se fosse pra ter essa diferença, não estariam aqui morando comigo. Você se sente um paizão, então? Com certeza. Muita gente queria estar aqui no meu lugar. Aí, por isso que eu me sinto muito honrado estar aqui. Eu nunca pensei que eu ia morar com ele, mas é uma honra de estar aqui e eu quero continuar aqui muitos anos ainda. Ele abriu a porta da casa dele, né? Que é uma coisa que não é muito que se costuma fazer pra uma pessoa de longe. Então, eu tenho ele como um pai de verdade. Ter essa relação de pai e filho nem sempre tem a ver com genética. O que ele vê do pai é um ensaio pra vida dele no futuro. Então, o meu pai tá me mostrando como eu devo ser pai. O meu pai tá me mostrando como eu devo ser marido. Ou o meu pai tá me mostrando como meu marido tem que ser. Então, eu sempre vou basear no meu pai as minhas relações futuras. O Marcelo acredita que o papel do pai é tão importante que decidiu transformar alunos em filhos. E tem pessoas que não viam a hora de deixar de ser apenas filhos para serem chamados de pai. Mas ser pai é um desafio e tanto. Mesmo assim, a paternidade se tornou um presentão para o Nelson. Mas quem sai ganhando em todas essas histórias que nós contamos é quem tem o privilégio de contar com essa pessoa que a gente chama de pai. Eu quero que eu vou ter um filho que o pai dele seja igual ao meu pai. Eles são o meu viver da minha vida. Ah, seu lindo. Sou muito grato e vou ter a minha vida toda. Eu vou ser grato pelo que ele tá fazendo por mim. Só pai fez isso? Só pai fez isso. Eu vou botar o sobrenome dele. Quando você tiver... Dezoito anos. Quando você tiver dezoito, você vai pedir para colocar o nome dele no seu nome? É. Por quê? Porque foi a única pessoa que eu vi assim que me acolheu bem.